Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Está já ligado ou não? Sim. Já está ligado? Já está prendido, sim. Não sei... Vê se já escuta a minha voz. Não sei... E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cá dentro se acalma Dos versos que canto Você está escutando, Jofino? Sim. Escuta? Sim. É, Macias. Onde está? Bem? Bem-vindo. Aqui estamos. Que tal? Como está? Bem, você? Bem, você está ligado? Bem. Bem. Os chicos estão ligando as luzes. Agora o que vamos fazer, o primeiro para o videoclip este, vamos fazer uma toma com uma tela negra de fundo e você cantar as play-barras. Bem, Macias, o conheço em outro documental meu, em Fortalezas, que eu filmei em quatro lugares de encierro. Em uma cárcel, em um geriátrico, em um antigo leprosário e em El Borda. Em Fortalezas eu a ele o retrato já dentro do Borda, todo o tempo encerrado. E depois ele dizia que tinha canções próprias gravadas, registradas em Sadeip, quando vindo a Argentina. Porque ele vindo a Argentina em 82 com seu sonho de fazer uma carreira artística. E que ele havia perdido as canções. Isso ele dizia desde o manicomio. Ou seja, que... Ninguém lhe creia muito. Eu estabeleci uma confiança muito profunda. Também devo dizer que algo dudé, mas confiava em ele. E depois de ter terminado a película Fortalezas, vou a Sadeip e encontro as canções. E quando vindo ao Borda para mostrar as canções, me entero que estava de alta. Incima por questões próprias. Ele decidiu externar-se a uma idade onde os pacientes crónicos é muito difícil que saíram de aí. Então, disse que esta combinação de haver seguido de aí, de esse lugar tão nefasto, e de haver encontrado essas canções, merecem uma película aparte. Basicamente, é a aventura de Moacir gravando seus temas junto a Sergio Pángaro. Então, havia muitas coisas que estavam impostas desde fora. Que faziam um pouco forzada a questão documental. Eu, ao princípio, não sabia se ia funcionar bem esse cruce entre Pángaro e Moacir. Mas, na verdade, vendo os resultados, foi fantástico. E ele, Chocho. A película conta todo esse processo e termina com um videoclip, que é como a concreção estética de um tema que se vai trabalhando todo o tempo. Se foi filmando os fins de semana, jornadas sueltas. Eu acho que sim, que por menos, haverá sido um ano, um ano e pouco. Como a Sir também, por tudo o que ele gerava, mais de quatro horas não podia estar e não muitos dias seguidos. Então, também, esse espaço servia. Servia também como elaboração da película. Porque, na medida que filmamos, pensando o que tínhamos, e, a raiz disso, tentando avançar. Então, foi uma dinâmica que me parecia acertada. Nada extraño para um documental, digamos. Em geral, não se fazem rodagens de seis semanas. Sino que, ademais, interviam em um processo que implica tempo. Então, eu, isto não... Não o pudesse poder fazer em um par de semanas. Porque tudo o que foi passando a ele e os outros personagens, é um processo interno que tem uma decantação. É um personagem incrível, é o sonho de todo diretor. Porque é um personagem que é multifacético, né? Que tem um monte de qualidades. Que é super carismático. Que... Que tem uma questão muito interessante com a câmera. Tinha como um vínculo super interessante. Que o faz muito atrativo. Desde a mirada, desde o jogo que faz. Ele gosta de se colocar no personagem. E, às vezes, no director também. E é um personagem que tem como uma fortaleza interna incrível. Porque... Ele está por parte da sua vida porteira. E também, em Brasil, internado em um psiquiatra. E se recuperou. É como... Se recuperou, mas realmente, né? E a película foi parte dessa recuperação. Isso é o que mais me conmove, né? Escucha a palavra gorda ou loucura. E não pensa que vai ser como um pelotas. Que vai doler o estômago. E a verdade que... E essa foi a intenção. E espero ter conseguido. É transmitir outra coisa, né? É uma história de superação. Muito emotiva. E divertida. Porque a película termina muito arriba. E o visto nas funções. Nas projeções. Que contagia uma alegria muito grande. Que... 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 Que o próprio Macir tem, digamos. Porque sou eu... Que vai pagar... E aí termina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.